Hi guys, teacher Dayane here. How are you today? Hoje nós iremos falar sobre uma dúvida que vocês têm bastante. Mas, antes disso, já deixe logo o seu gostei, o seu comentário, o seu compartilhamento e deixe já aqui logo de cara o que vocês estão achando nos nossos vídeos. Hoje nós iremos falar sobre as diferenças entre at the end, at the beginning, in the end e in the beginning. Então vamos começar pelos dois primeiros pares. At the end, at the beginning. Então, at the end, vocês irão usar para indicar o fim de algo. At the beginning, para indicar o começo de algo. Então, sempre que vocês forem usar um dos dois, nós temos que colocar a preposição of depois deles. Exemplos. No começo do ano, at the beginning of the year. No começo do ano, at the beginning of the year. No fim do ano, at the end of the year. At the end of the year, no fim do ano. At the end of the year. No começo da aula, at the beginning of the class. At the beginning of the class. No fim da aula, at the end of the class. At the end of the class. No começo do filme At the beginning of the movie No fim do filme At the end of the movie Ou seja, então sempre vai ser At the beginning of Alguma coisa E at the end of Alguma coisa Exemplos maiores Eu a vi no começo da semana Eu a vi no começo da semana I saw her at the beginning of the week I saw her at the beginning of the week Eu comecei meu curso de inglês No final do ano I studied my English course At the end of the year Então usem At the end At the beginning Apenas nesses contextos Utilizando o of Claro, esqueci Agora vamos para o próximo par Que é o In the beginning E o In the end Que vai significar apenas No começo E no fim Então agora é importante que vocês entendam Que é apenas no começo E no fim E não no começo E no fim De algo Por exemplo No começo Eu achei que ela era legal No começo eu achei que ela era legal No começo do que? Não especifiquei Apenas no começo No fim Eles nem vieram No fim do que? Também não sei Apenas a palavra No fim Então No começo eu achei que ela era legal In the beginning In the beginning Ninguém entendeu Ninguém entendeu E para introduzir este exemplo Nós utilizamos o Então essa foi a nossa explicação de hoje Sobre as diferenças entre At the end At the beginning In the end E in the beginning Espero ter ajudado vocês até aqui Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu gostei O seu comentário Se você tem alguma ressalva Em relação a esse conteúdo Deixa aqui também Se você tem algo a mais Para complementar aqui Nos nossos vídeos Deixa aqui também Que eu vou adorar Ver os comentários de vocês Bem como outras pessoas Também irão se beneficiar Com seus comentários Galera So Thank you all of you For watching And bye bye Agora vamos para os nossos Próximos Pares Oxi É um par né só E para Para o que gente? Não sei Qualquer coisa 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 Qualquer coisa